Eis que venho sem demora É hora, é hora Prepare bem a vossa luz Glórias, glórias Ora vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Todos estão convidados A porta aberta está A porta aberta está Ao ouvir-se o forte brado A porta fechará A porta fechará É hora, é hora Prepare bem a vossa luz Glórias, glórias Ora vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus É chegada a grande hora Que Ele a derrubar Que Ele a derrubar Que Ele a derrubar Pra encontrar o Rei da glória A igreja vai subir A igreja vai subir É hora, é hora Prepare bem a vossa luz Glórias, glórias Glórias, glórias Ora vem Senhor Jesus Glórias, glórias Glórias, glórias Glórias, glórias Ora vem Senhor Jesus Glórias, glórias Ora vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Se inscreva no canal.